E após oito meses, a Casa do Artesão vai retomar as atividades e reabrir as portas ao público. Quem tem as informações é a Kelly Martins. A pandemia da Covid-19 atingiu diversos segmentos e setores, fazendo com que muitos deles fechassem as portas. Alguns não retomaram as atividades. Como a Casa do Artesão, aqui de Três Agoas, que desde o mês de março está fechada, mais de 1.500 peças produzidas aqui na cidade não puderam ser comercializadas e nem expostas ao público. Mas eu trago uma boa notícia. Já tem data para que a Casa do Artesão possa ser reaberta. E quem vai dar os detalhes de tudo isso é o novo diretor de cultura, Erickson Presley, que está aqui do meu lado. Diretor, então, explica para nós a partir de quando a Casa do Artesão vai reabrir. Bom dia a todos, né? Todos aí ligadinhos. Atenção, a partir de amanhã, a Casa do Artesão já vai estar aberta para os artesãos, propriamente dito, da nossa cidade de Três Agoas e também da região próxima aqui, que são o pessoal dos índios do Alfaés também, que tem produtos lá na Casa do Artesão. Para atualização, nós estamos recebendo novos produtos e esses artesãos estarão levando esses produtos antigos para suas residências, né? Ou está reformulando eles para deixar para venda, né? Então, nesse primeiro momento, a Casa do Artesão vai estar recepcionando, por meio de agendamento, pelos telefones 392-99-984 e o 1579, final, para que esses artesãos de Três Agoas, são um pouco mais de 100 artesãos aí da nossa cidade, que nós temos aí cadastrados, já com a carteira do artesão, né? Pela, o CICAB, via do Governo Federal. Então, nós estaremos aí recebendo esses materiais, esses artesanatos, para realizar a venda já nesse final de ano, né? Para todos os artesãos aí terem uma renda aí nesse final de ano. Então, a Casa do Artesão vai reabrir a partir do dia 10 de dezembro, para você, artesão, para você, cidadão, para você, turista, para você, visitante, estar fazendo essa visita lá e adquirindo os produtos artesanais, feito com muito carinho pelos artesãos da nossa cidade. E nessa programação, já que estamos falando de dezembro, compras para o Natal e Ano Novo, ah, vai haver aquela tradicional feirinha ali de produtos? É, nós estamos programando aí, organizando já juntamente com a CLAMES, Associação de Artesãos da Costa Leste do Mato Grossense, a presidente, a Quênia, né? A Tati, todas as, a Luciana Mendes, estão todas as moças, né? À frente aí da CLAMES, juntamente com a Diretoria de Cultura e a Diretoria de Turismo, na pessoa do Vadinho, né? Estamos aí organizando uma feirinha na praça, com todos os cuidados, né? Já estamos fazendo esse plano de abertura dessa feirinha de artesanato, que se chama Feira Natalina, né? Então, é o Bazar Natalino, propriamente dito, que vai estar disponível aí, aqui na Praça Ramestep, juntamente com a Decoração Natalina, a ornamentação, que nós já estamos realizando aí a partir de amanhã, já a instalação da Decoração Natalina, pra deixar o clima natalino, né? Mesmo durante a pandemia, e também o fomento do comércio da nossa cidade. E quem ainda não faz parte do cadastro dos artesãos aqui de Três Lagoas e quer fazer parte, o que tem que fazer? É só procurar a Casa do Artesão ou a Diretoria de Cultura, o Tony vai estar à frente, por enquanto, né? Até nós readequarmos aí quem irá gerenciar a Casa do Artesão, né? E nós estaremos aí realizando esse cadastro. O artesão, os produtos confeccionados, se ele tem carteira do artesão, se não tem, nós iremos providenciar esse cadastro dele, né? Pra obtenção da carteirinha do artesão. E nós estaremos realizando esse cadastro, passando também pra nossa parceira Clams, que vai estar inserindo num grupo de trabalho que também realiza vendas online aí do pessoal, expondo também os trabalhos aí e auxiliando esses artesãos aí a vender os seus produtos. Tem alguma taxa? É, não tem taxa nenhuma, tá? O serviço é gratuito pelo órgão federativo municipal, que é a Prefeitura Municipal. Nós estamos aqui pra servir, nós somos servidores públicos e estamos aqui pra auxiliar todos os artesãos e também das diversas classes culturais do nosso município. Ok, eu agradeço as informações e eu volto com vocês aos estúdios.